E foi enterrado hoje cedo em Presidente Prudente, o corpo do homem de 26 anos, que morreu após tentar atacar um policial civil em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Repórter Rubens Nakato ao vivo tem os detalhes pra gente. Nakato, bom dia pra você. O que aconteceu durante a abordagem? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, Kleber da Silva Rodrigues, de 26 anos, foi morto em Ponta Porã, cidade do Mato Grosso do Sul, que faz divisa ali com o Paraguai. Ele seria integrante de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios aqui no estado de São Paulo. Enfim, ele estava numa casa com outros dois homens quando foram ali surpreendidos pela polícia que tinha mandados de busca e apreensão. Um dos bandidos, inclusive, teria atirado contra os policiais ali que revidaram, mas acabaram capturando, prendendo o Klebinho, como era conhecido aí nos meios policiais. Esse Klebinho teria pedido, de acordo com informações da polícia, pra que fosse algemado com as mãos para frente, alegando ali ter problemas de saúde. E na delegacia, ele conseguiu, com as mãos para frente, ele conseguiu desarmar um policial, atirou, não acertou ninguém, mas um dos agentes acabou revidando e acertando aí, né, Esse Klebinho, que foi levado para o hospital lá da cidade, onde morreu. Olha só, esse Klebinho, Casa Grande, ele era acusado de ter matado um policial, um sargento da polícia militar em Presidente Epitácio, em 2006, viu? O corpo dele foi sepultado nesta manhã no cemitério Campal, aqui em Presidente Prudente. Casa Grande, volto com você.